Então vamos para o que interessa, né, que o Whey mesmo, essa marca, me falaram que é a melhor que tem, né. Então o preço do Whey aqui, ó. Nero, aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal maravilhoso e gostoso que vocês amam. Hoje eu vim aqui no shopping, no Jersey Gardens. Nossa, tá horrível falar com isso aqui. Eu vim aqui no Jersey Gardens, vou comprar suplemento e vou mostrar para vocês o preço dos suplementos, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, por que você não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, cara. Se inscreva aí no canal, é de graça, tá? Ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Tenho certeza que você vai gostar, beleza? E deixa o seu like se você gostar do vídeo e achar que for relevante para você. Então, sem enrolação, bora... Eu tenho que achar a loja primeiro, né? Estou aqui com o meu amigo Vinicius, nem sei se ele quer aparecer, mas beleza. Ele está mascarado aqui, então está de boa. Vamos lá achar a loja de suplemento aqui, ó. O shopping está razoavelmente cheio. É ali mesmo. Acabamos de passar da loja ali, ó. Vamos lá ver direto. Depois eu falo do shopping. Olha aqui, ó. Já tem um botão grande aqui, velho. Nossa, um freio ganha outro lá. Caramba! Ah, mas é memberzão. Ah, mas é free membership. Não, é para um member. Então, mas é free membership. Tipo, é de graça, tá bom? Ah, é de graça, né? Ah, se você fazer hoje, ó. É. Aproveita, ó. Você já fica com... Ah, mas é essa marca aqui, né? Essa marca aí eu nunca comi. Nunca comi. Eu como ele. Eu não tomo ele. Mas que marca você é? Eu pego da Lodo Preto lá que dizem que é o melhor, né? Ah, esse aqui, ó. Essa daqui é a melhor marca que tem. Pelo menos todo mundo me recomenda essa marca aqui, né? Vamos ver quanto que tá. Esse aqui é de... Cadê quantas gramas? 2,11 kg. Ah, é a mesma coisa. Ah, não, mas é 4 libras. O que eu tenho lá é 2 libras. Vamos ver quanto que tá esse aqui. Mas eu acho que eu vou pegar o menorzinho. Vamos ver lá. Esse, por exemplo, esse BCA, sabe o que é? Eu não sei nada, gente. Então, algumas coisinhas eu sei. BBCA, cara. Tipo assim, eu já vi muita gente falando que não. Funciona. BBCA, ó, o que o pessoal fala. Você quer crescer, é creatina e... Creatina e whey. Albumi... É, e tipo... Mas o que eles falam, é creatina e whey? Eu já ouvi falar que não funciona, mas... Eu não mando, tá ligado? Não sei se é verdade. Ah, a creatina aqui, ó. Então vamos falar do valor aqui, ó. A creatina é muito mais caro que o whey, se você for ver a relação. Sim. Porque a creatina, ela retém... É tipo assim, você acha que ela retém o líquido no músculo. Eu sei que você cresce rápido com ela. Aham. Ó, o BCA aqui, vem 120 cápsulas, 42,90... 43, velho. Vai um pouquinho mais que o Tex. E 65, esse maior de 240 cápsulas aí. É que ele tem aminoácidos, né? É. B6, da lá. Mas a única coisa que tem bastante aminoácidos que dá pra você tomar é levedo de cerveja também. Ah, é? Tanto que quem é mais fisiculturista assim, que não tem grana, os caras usam isso. Comprar um fardo de Heineken. De levedo de cerveja, mas aí é levedo de caralho, não é? Olha, isso aqui é o que? O whey, isso aqui? BCAA, amino. Isso aí eu já vi, eu já vi na casa de alguém isso aqui, velho. Caraca, 55 gramas de proteína, né? Isso é por porção, velho. Não é tudo, né? Não, é por porção, velho. É por porção, tá doido. 13 gramas de BBCAA. Você toma isso daqui e morre no banheiro. Olha, o massa dos essenciais, que é o... Você compra um, leva dois, leva dois, leva cinco quilos, sabe? Você compra um, leva dois, ainda é cinco quilos, você vai levar dez quilos, não, qual preço de um. O cara falou que é devendo a marca, você compra um e ganha outro de graça, né? Igual tá aqui na promoção, igual a gente vê ali fora, né? Olha aqui, vamos tomar uma vez os preços. Esse aqui, não sei, é caseína. Caseína, não sei o que é. O que é caseína? Do leite. É? É praticamente a mesma coisa que a creatina, praticamente. Caseína tá saindo 52 dólares, esse potão aqui, de 900 gramas, 907. E tem esse whey protein dessa marca aqui, Precision Engineer. Também 900 gramas, 40 contos. Esse maiorzão aqui, de 2.2 quilos, tá 80 dólares. Aí também tem de saco assim, ó, 123,99. 30 gramas de proteína. Tem várias marcas aqui, gente. Isso aqui, Alfa Amino, 30 dólares. E igual eu falei, não manjo nada, tá ligado? Esse cinta seis aqui, eu não sei. Esse aqui, você sabe o que 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 é, esse cinta seis? Não, cara, eu não faço nem uma ideia. Vamos ver. Tem 22 gramas de proteína. Tem várias marcas aqui, gente, ó. Nitrotec e Ripet. 40 contos também, ó. Tudo 40 contos esses daqui, ó. E de bomba de cavalo, você manja? Caralho, qual é a sua dieta? Tomar albumina, proteína ou o quê? Só proteína, só. Dieta da proteína. Só compra proteína mesmo. Não, mas é pro vídeo. Ah, tá. Eu não sei o que. Ah, ginseng. Isso aqui eu não sei que é bom pro corpo. É tipo... A chuaganda. Aqui não. Esse ginkobiloba, lembra? Lembra do comercial aqui no Brasil, velho? Tinha comercial direto, os caras falaram, ó, é baratinho aqui, ó. 24 contos, no Brasil acho que era 200 reais, né? Tá maluco. Tem um monte de remédio aqui, gente, mas não sei, velho. Ó, alfa-lipoide-áxido, não sei o que é isso, né? 20 contos. No Walmart é baratinho, com mais um i ainda. 30 dólares. Deixa eu ver o que é isso aqui. Alfa-e, vitamina-e. Ah, é só vitamina isso daqui só, né, ó. Vitamina-e. 22 dólares. Mas comprar uma e ganhar a segunda de graça. Não, mas mesmo assim, é 5 dólares no Walmart, aqui é 18, velho. Caramba. Eu sei porque eu tomo. Ah, você toma? Eu tomo magnésio e... Bomba de cavalo. Colagem, né? Isso aqui eu preciso, velho. Passar aqui nos meus pés de galinha aqui, tá ligado? Vocês tomam isso aqui, ó. Aí já ficando velho, começam a vir os pés de galinha, né? Então, quanto tá esse colágeno aqui? Ó, tem um que tá 13, esse pequenininho aqui. Mas esse aqui não, acho que não tem preço não, tá de graça, velho. Ó, tem vitamina-c aqui também, ó. Potão de vitamina-c. Mas tá, também não tem preço, velho. Deve ser uns 40 pau também, ó. Esse daqui é tudo 40 pau. Tem texto aqui, ó, pra quem toma preço. Ah, é? Deixa careca, mas tem gente que toma aqui. O quê? Testosterona. Ah, testosterona, caramba. É proibido no Brasil, não é? É, tem gente que toma maca lá, né? Porque ela faz a mesma ação e não é texto. Mas é uma maca peruana. Maca peruana tá 20 conto. Mano, eu tô falando assim, mas é um comando de 53. Porra, né? Tô confiando, velho. O povo tá confiando em você, velho. Sei um pouquinho, não sou profissional peruana, não. 80 conto a testosterona. Esse aqui, gente, se você tomar, vira um boi. Vende no do Dollar Tree, cara. Sério? Ainda deve ser muito bom, não. É, um dólar vem as quatro, mas aí você tem que comprar 20 pra uma semana. Ó, esse aqui, ó. Sexual Peak Performance. Esse aqui deve ser... Deve ser viagem, velho. Tá bom, 12 conto. Praximize sua potência, seu potencial. Seu potencial, velho. Aqui, esse aqui também, ó. Steel Libido Red. Pra você tomar e ficar, ó. Isso aí no Brasil é setor azul, velho. Só pra maior de 18. Setor azul. Caramba, pra junta, né? Joint Mover. 30 dólares. Esse aqui tá 72. Óleo de peixe do Mario Kimura. Lembra, japonês? Lembro. Cogumelo do sol. Cogumelo do sol, nossa. Deve ter aqui, velho. Ah, centro tem em todo lugar, né? Não, mas na casa... Centro... Ah, tá 22, velho. Barato. Mas esse aqui é um pote grande, né? Não tem um pote maior que esse aqui ainda. Olha, aquele ali já é maior. Eu tomei um tempo, centro, assim, quando tava muito magro. Tava meio... Eu fui numa médica, aí eu falei, bosta, né? Ela falou assim, mas como assim? Você quer beber centro? Eu falei, quero. Mas você tem alguma doença? Eu falei, não, eu queria beber. Ela falou assim, não, não, come. Não bebe essas coisas. Come. Come comida, né? Come comida. Nossa, é só 10 dólares. Ah, não. Não. É pra salvar. Olha, calumante natural, né? Pra dormir, tá ligado? Um salzinho. Então vamos pra o que interessa, né? Aqui, o Whey mesmo. Essa marca, me falaram que é a melhor que tem, né? Então o preço do Whey aqui, ó, R$30,99, né? Esse daqui que eu vou levar. Mas não desse sabor, esse daqui. Esse aqui é o sabor melhor. Ah, no Brasil é muito caro. Deixa nos comentários aí quanto que custa no Brasil, velho. Não, deixa aí que eles vão colocar aí. E esse aqui grandão tá R$60,00, gente, ó. R$60,00. Esse daqui tá R$135,00. É da Optimum Notícia. Tem esse aqui pré-treino, ó. Esse aqui tá R$22,00. Pré-workout, ó. R$22,00. Bem pequenininho esse aqui, né? E ó, creatina tá saindo R$22,00. Tem outra marca aqui também, gente. Tem outra marca que eu nunca vi na minha vida, né? Mas é gosto, né? Tudo é gosto. Acho que o propósito é o mesmo aqui, né? E também tem esse hormônio de crescimento aqui. Deve ser proibido no Brasil esse bagulho, velho. Tá R$83,00, mano. Não sei. Se vocês conhecem aí, coloca nos comentários, né? Clinicamente testado. Então é isso. Eu vou pegar meu Whey aqui e vambora, né? Um potinho aqui. Não, não. Já ia pegar o sabor errado. Nossa, esse aqui é ruim, velho. Você quer chocolate? É. Esse aqui eu já tomei. Esse é o melhor que tem. Tem gente que fala, não, de baunil não é menor. Nossa, tomei. Gostei mal. É horrível. Tipo, ele tem gosto de ovo? Sei lá. É um gosto estranho de, sei lá. É um toddy vencido. Esse é o melhor que o bagulho é banheiro. Tem mais uns BCAA aqui, gente. R$30,00, ó. R$30,00. Tem esse aqui, carnitina. Esse aqui, cetão, vira dinossauro. Nem sei pra que serve o bagulho. Mas essa marca aqui tá mais barata, velho. Pelo jeito. Não, na verdade não, né? Esse aqui ainda tá mais barato. O Whey, esse aqui tá mais barato que esse aí. Mas esse aqui eles estão dando de graça, né? Eles que saem mais barato. Mas desde que eu vim com o Siles aqui, tava assim também, com essa promoção. Nossa, mas esse daqui... Acho que eles compraram um estoque muito grande. Tão dando negócio. Muito grande, mas de proteína. Né, velho? Esse é um monstro. Tá só R$95,00. R$24,00, né? É, e esse aqui vem... É, R$24,00 de proteína. Mas aí tem que tomar bastante água, senão o rim vai pro saco. E esse aqui, Moringa Powder. O que é Moringa? Moringa é o chá, né? Que é aquele bagulho lá. Ah, é. Moringa é... Esse é o Moringa. Os caras falam de cabeça, né? Não, mas Moringa é... Deve ser pra cabeça, né? Ai, cara, é uma pretinha, cara. Que nem alfafa, tá ligado? Ah, alfafa. Os caras comem quando é muito magra. A galera antiga tomava isso aqui, quando era muito magra. É, eu vi uns parados de alfafa. Tomava alfafa. É só óleo de coco com o mercado aqui, daqui. É óleo de coco? Ah, óleo de coco. Nossa, no dólar tem um dólar. Um dólar. É o mesmo efeito. Como é, galera? Ah, bom. Você decidiu ir para essa, mano? Sim, essa. Ok, vocês, os caras de Vatamin World Discount members, por alguma chance? Ah, é gratuito? É, totalmente gratuito. Ok. Eu vou dar para vocês, é assim que você vai comprar o produto para isso. Ok. E sobre a promoção, é só o produto da sua marca, certo? Isso é correto, senhor. Ok. Eu vou comprar uma gratuita para essa marca. Você está gravando, senhor? Não, não. Isso aí eu já comprei, o meu E aqui foi aquele memo, né? Foi R$30,99, né? Muito caro, não? No Amazon estava R$29, mas eu tinha que pagar o prete, então foi esse memo, né? Aí no finalzinho ali, o cara falou assim, Ario Recording, senhor, você está gravando? Tipo, não, não estou gravando não, velho. Mas se eu tivesse perguntado para ele se podia gravar, o cara não ia deixar, né? a gente tem que se virar como pode, né? Então é isso pelo vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, faz o quê? Faz o quê, Viní? Dá o like. Dá o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e ativa o sino, beleza? E eu estou... Nossa, é muito ruim falar com esse bagulho, velho. Tchau, gente. Tchau, tchau.